Passar na Anbima pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o Thiago Feitosa, nesse vídeo a gente vai falar sobre o mercado de balcão. Esse vídeo faz parte de uma playlist sobre o sistema financeiro nacional que eu recomendo que o senhor e que a senhora veja, beleza? Olha só, pra gente entender mercado de balcão, basicamente a definição é negociação de títulos e valores imobiliários fora do ambiente da bolsa. Então não é negociação, né? É um ambiente. Então a gente já falou de bolsa de valores, que é um ambiente de negociação, blá, 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 blá. Só que aí, olha só, lá em 1914 a dona Terezinha queria comprar um título de um banco. Então o que ela fazia? Ela pegava a bolsa dela, ia até o balcão do gerente, e falava, ô gerente, dá pra me vender um CDP aí? Aí o gerente ia lá e vendia ela e ela desencostava do balcão e ia embora pra casa, feliz da vida. Era assim a dona Terezinha, né? Acontece que ninguém faz isso, né? Tô falando da brincadeira de ir no balcão do gerente pra fazer uma analogia, tá? Mercado de balcão não é necessariamente por conta de balcão de gerente, mas é que é uma operação realizada fora do ambiente de bolsa. Então, olha só, quando você quer comprar uma ação que está listada na bolsa, o que você faz? Você abre uma corretora, vai ter acesso ao home broker e aí você vai poder comprar. E se você quiser comprar um título que não está listado na bolsa? Como é que você faz isso? Explica aqui pra mim. Ah, ah, através do mercado de balcão. Então, olha só, você vai em uma instituição financeira, e essa instituição financeira, ela tem acesso a um sistema chamado SomaFix. Nesse sistema SomaFix, todas as instituições financeiras têm acesso a o que está sendo vendido e o que está sendo negociado. Então, o Zezinho vai lá, vou colocar aqui F, o Zezinho vai lá na instituição financeira A e pede pra vender uma debênture que ele tenha. Aí, essa instituição financeira anuncia aqui no SomaFix, e aí o que vai acontecer é que você aqui na instituição financeira B pode comprar essa debênture do Zezinho que estava na A. Então, percebe que esse tipo de transação, basicamente é um ambiente aonde você vai negociar os ativos que não estão na bolsa. É tão simples quanto isso, não tem muito mistério não, tá? Ei, deixa eu falar uma coisa aqui pra você, atrapalhando o seu vídeo, assim, deixa eu fazer um jabá. É o seguinte, eu espero que você esteja aproveitando, aprendendo bastante com esse vídeo, mas eu quero passar aqui pra um recado bem rápido. A T2 tem cursos completos pra CPA 10, CPA 20, CEA e agente autônomo de investimentos. Se você quiser conhecer o nosso material, o link está aqui na descrição pra você conhecer os cursos completos, beleza? Aproveita esse vídeo e a gente se vê lá no meu site. Tchau, tchau! Importante dizer, quem que fornece o sistema fixo? Adivinha? A própria B3 fornece o sistema fixo, tá? E quem que acessa o sistema fixo? O sistema soma fixo? Somente as instituições financeiras. Portanto, para negociação no mercado de balcão, necessariamente eu preciso ter uma instituição financeira que vai negociar esses títulos para os seus clientes ou, inclusive, para si. Então, essa instituição negocia com essa? Pode negociar, mas ela também pode negociar para um cliente. Então, basicamente, isso é mercado de balcão, quando você negocia fora da bolsa. Como é que eu acesso isso, Tiago? Pelo amor de Deus, tem que ir lá no balcão? Não! A sua corretora, a sua distribuidora tem acesso a isso, aí se você quiser comprar algum ativo que não está na bolsa, ela vai fazer isso pra você. Importante, tá? O mercado de balcão também é supervisionado pela CVM, portanto, ele também precisa obedecer regulações da CVM, mas a gente fala que ele é um mercado um pouco mais flexível do que o mercado de bolsa, porque no mercado da bolsa existem muitos parâmetros, muitas regras, muitos critérios, e aí as empresas que não atendem esses critérios, elas vêm pra cá. E aqui você tem um pouco mais de flexibilidade na negociação. Então, vamos pegar aqui um exemplo de um contrato futuro. Um contrato futuro na bolsa, ele tem quantidade, ele tem prazo certinho, tá? Se você faz um contrato a termo na bolsa, mesma coisa, tem o prazo certinho pra vencer. Se você faz um contrato a termo via mercado de balcão, você, junto com a contraparte, pode escolher a quantidade, o valor, a taxa, então ele é mais flexível, tá? Então, essa é a vantagem. A desvantagem é que a formação de preços dela não é transparente, né? O investidor não tem acesso a saber como é que o preço está se formando. Beleza? Então, basicamente, isso é mercado de balcão. A gente vai separar no mercado de balcão organizado, que negocia através desse sistema, e a gente vai separar através de um mercado de balcão não organizado. Importante, não existe ambiente físico pra negociação. Essas negociações normalmente são feitas via mesa de operação da instituição. Então, o cliente vai ligá-la na instituição pra falar, ah, eu quero comprar tal coisa, ou eu quero vender tal coisa. Então, a mesa de operação da instituição faz essa operação. O que difere o organizado do não organizado, é que o organizado é via sistema e este não, embora os dois são fiscalizados pela CVM. Beleza? Então, nessa aula a gente falou de um jeito bem prático sobre mercado de balcão. Conta pra mim se ficou claro, deixa aqui um comentário. Se você gostou dessa playlist, deixa aqui um joinha. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.